Fresquinhas, 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 fresquinhas. Ora, boas, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje trago-vos aqui as novidades fresquinhas da Amazon. Porque hoje é o dia em que eles anunciam o hardware que está na calha para os próximos tempos. Anunciam alguns produtos que nós já sabíamos e outros que se calharem tanto. É verdade, pessoal. Hoje viemos falar um bocadinho disto. E eu não vos vou aqui enrolar porque este vai ser um vídeo conciso direto ao assunto. Falar de quais são as novidades a nível de hardware que a Amazon tem aí na calha para vos trazer. Será que estamos a falar de novos produtos Amazon Echo? Será que estamos a falar de novos equipamentos para o ecossistema de casa inteligente que eles já trazem? Não sei. Vamos ver. Fiquem no vídeo. Mas antes de passarmos para a parte da casa inteligente, pessoal. Primeiro produto que eles anunciam efetivamente. O Kindle Scribble. O Kindle Scribble, pessoal, nada mais é do que um tablet de leitura daqueles que nós já estamos habituados a ver da Kindle. Mas que desta vez vos permite escrever. Vocês têm uma caneta que é magnética. Uma caneta que vocês põem diretamente agarrada magneticamente ao vosso Kindle. E que vos permite tirar notas. Vos permite fazer apontamentos. Vos permite fazer checklists. Por exemplo, o céu é o limite. E a vossa imaginação também. Portanto, este é um produto pessoal que pega num conceito já existente da Amazon. De um dos produtos deles. E faz aqui uma reimaginação e um twist para vos trazer um produto reimaginado e novo. E este Kindle Scribble, pessoal, vem por um preço de 339 dólares e 99 cêntimos. Que, na minha opinião, se calhar já é um bocadinho nos price points mais altos do que existe neste mercado. É um mercado que já tem algumas propostas. No entanto, o Kindle é bom. A Amazon e produtos da Amazon têm sempre aquele selo de qualidade. Depois, pessoal, fomos brindados com o Halo Rise. Que é um produto que mistura aqui vários conceitos. Por um lado, é uma luz que está ao vosso lado, na mesinha de cabeceira. Por outro, é um alarme. Por outro, é um dispositivo que com vários sensores vos vai fazer a monitorização do vosso sono. É um conceito bastante interessante. E não só é interessante porque vos vai ver a qualidade de sono. Como é que está a vossa métrica noturna. Digamos assim. Como também vos vai dar luz, vos vai dar um alarme. E, além disso tudo, vai integrar com a Alexa. Não vai funcionar ele diretamente como um dispositivo Echo. Vocês não vão poder usar para controlar nada. No entanto, vai funcionar como um sensor na Alexa. Que depois vos vai permitir, através de outros dispositivos da linha Amazon Echo, controlar com base nas métricas que ele está a recolher uma série de dispositivos. Outra coisa é que, para além disso, vocês no Echo Show vão poder ver como é que está a métrica do vosso sono. Vai estar tudo fácil de ver no Echo Show. Aqui o preço, pessoal, está marcado na casa dos R$139,99. Portanto, cada um de nós tem que refletir se isto é um equipamento que faz sentido nas nossas vidas. O nosso sono, como é que anda, é algo que nos deve preocupar sempre, sem dúvida. Mas temos que perceber se nós já estamos numa fase em que o nosso sono já está mais ou menos regulado, está mais ou menos controlado. Ou se temos que terem atenção e perceber aqui o que é que está a acontecer. E agora começamos a entrar na linha de produtos Echo. Vocês sabem, são os que eu uso mais cá em casa. Tenho Echo Shows, por exemplo, aqui na minha secretária tenho um. No quarto tenho outro. Depois tenho a Echo Dots por todo lado. E andam um bocadinho por todo lado. E tenho aqui este dispositivo que não é Alexa, mas que também quer fazer parte do vídeo. Quero vir até à minha venda. Celdinha. Nem diz olá. Portanto, pessoal, aqui na linha Echo nós temos algumas novidades também. Temos, por exemplo, um novo Echo Studio, branco, agora, por primeira vez. E o Echo Studio, pessoal, é o dispositivo da linha Amazon Echo que tem nitidamente melhor qualidade sonora. Vocês têm um equipamento que é compatível com os estándares da W Atmos e que vos vai dar um som completamente disparo de qualquer Echo Dot ou qualquer Echo Show que vocês tenham aí em casa. Em termos de ardo web, pessoal, a cor é diferente, mas tudo o resto parece ser igual. Contudo, esta nova cor já vamos ter disponível a partir do próximo mês. Também a começar nos 199,99 e vai haver também um update para todos, quer para os existentes como para os novos, em que vai dar um bocadinho de boost na qualidade sonora através de um update software. Agora, passando para a linha Echo Dot, que vocês sabem que são os que andam mais por cá por casa, temos aqui algumas atualizações. O modelo é o mesmo, continua a ser Echo Dot 4, mas tem aqui alguns improvements, sobretudo, a nível sonoro, vamos ter aqui menos redução, vamos ter aqui uma redefinição sonora, no fundo, nos novos modelos. Depois, nos Echo Dot com o relógio, nós temos aqui uma atualização também muito importante. O Display Dot Matrix foi atualizado, com melhor resolução. E, além disso, pessoal, nesta nova linha de Echo Dot 4, temos a integração com o ecossistema Hero também da Amazon. Vocês sabem que o kit Hero é um kit de mesh, que vos permite ter a vossa casa abrangida pela cobertura wireless, possibilitada por estes dispositivos. Nós agora vamos conseguir que os nossos dispositivos Echo Dot, que estão já, aos dias de hoje, espalhados por toda a nossa casa, funcionem também como repetidores do nosso ecossistema Hero. Isto é um salto muito grande, pessoal. Estamos a falar de equipamentos que nós já os temos disseminados pela casa e que, para além de todas as funções inteligentes que já fazem aos dias de hoje, vão poder também dar aqui uma ajuda a ter uma cobertura Wi-Fi top, que é 5 estrelas. Este foi das melhores coisas que eles anunciaram para mim, sem dúvida nenhuma. Além disso, são introduzidos também sensores novos, como, por exemplo, sensores de temperatura, que vocês vão depois poder usar para as vossas rotinas também na casa inteligente. A nível de preços, mantemos aqui o price point de R$ 49,99 para os Echo Dot normais, ou então R$ 59,99 para os que têm o display built-in. Temos ainda as versões para crianças, que também com os toques mais personalizados para os vossos filhos, para os vossos sobrinhos, para os vossos netos. Muito fixe. Depois temos aqui outra novidade. Temos o novo Echo Auto. Ao preço de R$ 54,99, vocês têm um novo Echo Auto redesenhado. Já não é mais aquele quadradão plástico que vocês já conheciam, agora é mais pequeno. Tem aquela textura mesh que nós já conhecemos dos equipamentos da Amazon, da linha Echo. E, além disso, pessoal, é mais elegante. Não é tão insidioso no vosso carro. Vocês não vão dar tanto por ela, o que é muito interessante. E temos mais uma série de funcionalidades chave built-in no equipamento. E, sobretudo, falar do Roadside Assistance, que vocês, provavelmente em Portugal, não vão ter acesso, como não tem quase nada do que é a Amazon. Infelizmente, para já. Mas que é sempre uma boa coisa de se saber. Depois, pessoal, tivemos aqui um pequeno aparte na apresentação com a BMW. Vocês, não sei se sabem, mas eu sou o orgulhoso dono de um BMW Série 3. E isto, para mim, é uma coisa muito interessante de saber. Porque a marca, de facto, está aqui a querer usar a Alexa como assistente de voz base para as viaturas. Isto aqui é um pequeno... À parte, é uma coisa que eu acho... É uma coisa que eu acho interessante e ela também acha, pelos vistos. Depois, foi-nos dada aqui mais alguma informação sobre como é que está o estado da nação relativamente ao astro. Aqui, pessoal, eu admito, é um bocado prova de conceito e não acredito que seja algo que vá para o mercado massificado tão cedo. No entanto, é muito bom eles darem estes pequenos passos que têm que dar para fazer esta investigação, para fazer toda esta leitura de mercado e perceber como é que as coisas vão encaminhar daqui para a frente. Depois, começamos a entrar na parte das câmaras, nomeadamente com as Ring e com as Blink. Primeiro, com a Ring Spotlight Cam Pro, que é o modelo mais caro anunciado na apresentação de hoje. Neste caso, com todas as funcionalidades. Uma câmera inteligente, com a parte de detecção de movimento, etc. Mas também com a possibilidade de integrar a iluminação que é ativa com o movimento, por exemplo. Depois, passando para as Blink, temos aqui um suporte novo para as Blink Mini, o modelo mais barato da linha Blink, que permite fazer o pan e o tilt da câmera. E é um suporte que vocês podem pôr às câmaras já existentes. Por R$29,99 vocês têm acesso a este suporte. E depois temos a Blink Wired Float Light Camera, que é uma câmera que, além disso, também é uma float light, que vocês podem usar com luz de presença para, por exemplo, o vosso quintal, para a vossa garagem, por exemplo, para a entrada da vossa garagem, e que, neste caso, vem ser uma alternativa a outros modelos da Ring, mas por um preço mais barato. Estamos a falar de R$99,99 para este equipamento, que é uma câmera inteligente que tem as float lights integradas. E já falámos de Hero na componente dos Echo Dots, mas agora vamos falar aqui novamente de Hero, porque foram anunciados novos equipamentos. Primeiro, foram anunciados equipamentos que suportam PoE, ou Power Over Ethernet. Basicamente, vocês podem fazer a alimentação dos módulos da Hero através de um cabo de rede que vai levar energia até lá, até ao módulo Hero. Não é preciso nenhum transformador, nem nada. Vocês podem fazer isto só, diretamente, através do cabo de rede, sem qualquer problema. E aqui, qual é que é a grande vantagem, pessoal? A grande vantagem é que, quando vocês estão, por exemplo, na construção da vossa casa, vocês não têm que pensar na energia, têm que pensar apenas em passar um cabo de rede para o sítio onde vão criar este módulo. Normalmente, isto aqui, podem pôr, por exemplo, no teto, seria uma boa zona se conseguissem, e só tinham que passar um cabo de rede para lá, e esse cabo de rede depois ia ser alimentado, ou por um switch que tenha a possibilidade de ter budget PoE para vos dar energia para estes módulos, ou, então, pelo novo gateway que a Hero também vai vender. É um gateway um bocadito caro, acima dos 600 dólares, mas que tem um budget PoE de 100 watts, e que vos permite comunicação a 10 giga. E, pessoal, 10 giga, atenção, vocês têm que ter atenção qual é a categoria do cabo RJ45 que vão usar, mas esses são outros 500. Portanto, vocês vão ter, então, o Heroes 6 com PoE, com a possibilidade de serem alimentados por cabo de rede, um gateway com a centralização, no fundo, das comunicações dos vossos Heroes, e com a possibilidade de vos dar até 100 watts de PoE. Isto é muito bom, pessoal. Existem outras soluções no mercado que não da Hero, que vocês vão ter acesso com este tipo de arquitetura. É o que mais se vê por aí, portanto, não é por aí, não tem que ser Hero, mas Hero é um bom ecossistema, e é um ecossistema que já tem dado provas dadas que é bom e que tem boa qualidade tanto no software como no hardware. Se não, vejam os vídeos do João Maltec, que já falou muito sobre estes equipamentos. Depois, passando para o grande ecra, pessoal. Estamos aqui a falar do Echo Show 15 e de que eles pegaram no Echo Show 15 e introduziram lá a Fire TV Experience. Basicamente, eles deram-nos a interface da Fire TV, que nós já conhecemos, onde temos a agregação de todas as nossas aplicações de streaming e tudo isto salta para dentro do Echo Show 15. Faz todo sentido, porque temos aqui um display grande, em que nós certamente vemos muito conteúdo multimédia, e com isto já temos uma experiência conhecida, disponível diretamente no nosso Echo Show 15. Falar ainda em Fire TV, pessoal, temos aqui mais algumas coisas, como, por exemplo, o próximo Fire TV Cube. Foi redesenhado, temos um CPU octa-core de 2 GHz, temos aqui motores de upscaling de HD para 4K, portanto, temos aqui estas funcionalidades todas, novamente num Fire TV Cube, que já há algum tempo que não tinha aqui uma reimaginação. E aqui o upscaling é um conceito chave. Eles até chamam super upscaling. Porquê? Porque vocês certamente têm muito conteúdo que ainda não está em 4K, nem nada que se lhe pareça. Provavelmente estamos a falar de 720p, muitas coisas, e com isto vocês vão ter aqui um upscaling na resolução, e provavelmente vão conseguir experimentar um bocadinho mais de coisas que já estavam um bocadinho datadas, vocês já não tinham a mesma confiança em ver, porque sabiam que não ia ter aquele polimento. Neste caso, ele vai usar vários processos de upscaling para vos dar uma melhor resolução de imagem. Este equipamento vai custar 139,99. Depois, outra coisa que foi falada foi a Alexa Voice Remote Pro, um comando com Alexa built-in, que é sempre muito bom para a nossa casa controlada. E, pessoal, este comando tem funcionalidades várias que eu acho muito interessantes, nomeadamente os botões dedicados para as rotinas da vossa casa inteligente, mas, além disso, tem um Voice Finder que vos permite localizar o comando quando está perdido, por exemplo, no sofá, ou qualquer outra parte da vossa casa. E isto, na minha opinião, é uma funcionalidade muito agradecida e que faz todo sentido num comando. Além disso, temos aqui também teclas retroiluminadas, com uma conjugação interessante para a vossa casa inteligente. E, por último, na lista de hardware, temos as novas Fire TVs Omnia Keylets, um conjunto de televisões que começam nos 799 e que vos trazem, obviamente, Alexa built-in. Estamos a falar de TVs com displays que é LED, com HDR10+, com Dolby Vision IQ. Tem aquelas funcionalidades que vocês estão à espera, mas, obviamente, são inteligentes e têm todas as funcionalidades que a Amazon também nos habitua. Estamos a falar de televisões de 65 e 75 polegadas e, como sempre, o preço nunca é lá para cima. A Amazon tenta sempre ter um bom preço, uma boa qualidade no compromisso que tem com as funcionalidades que traz. começam nos 799 na versão de 65 polegadas. O que, lá está, não é assim tão caro, considerando o que pode ser e o que pode trazer de funcionalidades. E, portanto, pessoal, da minha parte por hoje é tudo. Trago-vos aqui este hardware todo que foi anunciado pela Amazon. Espero que esteja de vosso interesse, obviamente. Digam-nos nos comentários. Estão a pensar a comprar alguma das coisas que foi anunciada hoje? E, já agora, não se esqueçam, é muito importante e eu peço-vos em todos os vídeos, não se esqueçam de se inscrever, deixar um like e comentar. E, como não podia deixar de ser, vou-vos deixar aqui uma playlist sobre casa inteligente e um vídeo, o último que fiz, a falar sobre interruptores também para a vossa casa inteligente. Fiquem para o próximo.